Vem, pode vir, isso, devagar, isso, demais, pode segurar na minha mão, puxa, segura aqui Fica em pé, calma, 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 calma Calma ai, 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 calma ai Amém. 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 Quando abro a coisa lá, ela estava, tinha abrido. Até aqueles preguinhos que estavam de cima estavam soltos. A mãozinha machucada, ferida como quem estava arrumando assim. Como quem estava arrumando no caixão. Vem, vai ainda, moço Chama a Samu, chama a Samu Chama a Samu, moço Chama a Samu, moço Chama a Samu aí, rapaz Liga, gente, faz a Samu Calma aí, calma aí Não mexe pra lá Calma aí, não mexe aí Calma aí, deixa aí, calma aí, moço Calma aí, deixa aí, calma aí Calma aí Minha tampa aqui Puxa aí, galera Ela tá meio Pera, vem com a Samu Tá vivo, tá vivo, tá vivo 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 Tira, gente, o trem Tira 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 essa capa aí, ó Tira Tira esse trem Depois você vai... É, tá vivo Tira Doze dias Tira a tampa, gente Tira a tampa dela Gente que você é mulher do pé, gente que você é mulher do pé Gente que você é mulher do pé Mole, mole, mole Tira e bota aqui Tira e bota aqui Tira e bota em cima Oxe, bota aqui Ninguém tem o número aí Tira e bota aqui Tira e bota aqui Tampa aí Tira e bota aqui em cima Tira e bota aqui Tira e bota aqui Tira e bota ali Tira e bota aqui Tira e cria Mãe, tem que ter Tira e bota aqui Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Mas é polícia Você quer a polícia Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.